No programa AgroRecord vamos fazer uma viagem até o assentamento Vila Velha do Caciporé, onde fica localizado a maior área nativa de cacau do estado. Vai conhecer a história do seu Sabá, que há 74 anos trabalha com a extração do cacau na região. E vai saber como é preparado um delicioso chocolate com cacau da nossa terra, do Caciporé. O seu AgroRecord está começando. O seu AgroRecord está começando. O seu AgroRecord, que faz parte do município de Calçueni, distante 374 quilômetros de Macapá. Não é à toa que a BR-156 recebeu o título Nada Orgulhoso para Nosso Estado, como a obra mais antiga do Brasil, iniciada em 1940, em meio à Segunda Guerra Mundial. É considerada também uma das obras mais velhas existentes do planeta Terra. E nem precisa dizer o porquê. O descaso está evidente por quase toda a extensão da Rodovia Federal. Estamos num trecho da BR-156. Prestem bem atenção. Isso aqui é um canteiro de obras. Fantasma! Porque está abandonado. Não tem ninguém. O pessoal aqui da Guarida, também não tem ninguém. Salgado, eu vou dar uma vinda aqui. Você vem comigo. Aqui o portão está aberto. Você pode ver em estado precário. Sinal que faz tempo que não vem ninguém aqui. Aqui, olha. A Guarida. Alô? Alô? Não tem ninguém? A gente vai ter cuidado ao entrar, né? Como você pode perceber, vocês que estão nos assistindo, aqui era para ter equipes, né? Pessoal para trabalhar na estrada. Mas, pelo jeito, alojamentos vazios literalmente abandonado. Fantasma mesmo. É uma sensação estranha, sabe? Esse abandono. Porque, querendo ou não, isso aqui é dinheiro público. É dinheiro público seu, nosso. Foi investido aqui. A BR ainda está desse jeito, como vocês puderam ver. E a gente vai continuar mostrando. Mas a gente tinha que mostrar isso aqui. E a gente não entende por que que não tem pessoas, trabalhadores aqui. Tendo em vista que a BR, ao longo dela, a gente foi passando, viu sinal de que em algum momento os tratores passaram aqui, fizeram uma raspagem, mas parou definitivamente. Vamos ver naquela porta ali, Salgado? O que a gente pode encontrar? Ali é um refeitório. É, minha gente, parece que isso aqui já foi desocupado, faz tempo. Vamos ver. Olá, pessoal. Tem alguém aí? É, parece-me que que sensação estranha. Olha aqui, ó. Banheiro masculino, feminino. É, minha gente, abandonado. O prédio inteiro. Realmente, é lastimável, né? tendo em vista que aqui foi investido o dinheiro na construção desse canteiro de obras para construção, para finalizar essa obra da BR-156. Mas, pelo visto, minha gente, isso não vai acontecer tão cedo. Isso é lamentável. Você não sabe a sensação que eu estou tendo de ver isso. Mais alguns quilômetros à frente, são os esqueletos gigantes de pontes inacabadas que saltam aos olhos de quem trafega pela estrada da vergonha. ouldin'a. E aí ? ? ? ? ? ? ? Agora está explicado por que aquele canteiro fantasma, aquele canteiro abandonado, está ali no meio da estrada, sem ninguém trabalhando. Olha só, uma ponte de concreto que não liga nada a coisa nenhuma, abandonada aqui no meio de uma estrada, a mais importante do nosso estado. Isso aqui, minha gente, é dinheiro público. Sabe por que eu estou falando isso? Daqui a pouco essa ponte que está aqui, sem nenhuma serventia, foi gasto nela milhões e não vai servir para mais nada. Aí vão ter que demolir para poder construir outra. É claro, é fácil, é o nosso dinheiro que está indo aí, né? Então, não estão preocupados não. Enquanto isso, essa estrada aqui, continua desse jeito, desse estado precário que vocês estão vendo. Quem sofre? População de Oiapoque, produtores rurais e o nosso bolso. Além dos milhares de buracos, os pedregulhos, que são descarregados ao longo da BR por um comboio de carretas, ao invés de tentar solucionar o problema, piora ainda mais a situação, se é que pode ficar pior. Bom, depois de uma viagem cansativa, agora a gente está entrando aqui no ramal que vai nos levar até a Vila Velha, às margens do rio Caciporé, destino da nossa viagem. Agora vamos ver as dificuldades que a gente vai encontrar daqui para lá, que são muitas. E você continua com a gente. Bom, encontramos já o primeiro obstáculo. A gente está aqui no ramal do Caciporé, onde a gente vai lá para a Vila Velha, onde a gente vai fazer a reportagem sobre o cacoal, que justamente é de propriedade da Chocolates Caciporé. Mas olha só, pessoal. Isso aqui é uma cena que se repete o tempo inteiro quando você vem para a BR-156. Agora imagine esse ramal, como é que esse pessoal escoa seus produtos. É quase que impossível você colocar um carro aqui. A gente já tentou, já colocou umas madeiras. Tem essa aqui que a gente vai tentar colocar também. Para tentar passar e chegar lá. Mas é uma missão muito difícil. Eu fico imaginando como é que um produtor consegue ter sucesso no seu empreendimento, numa situação dessa. Isso aqui é um absurdo. É um absurdo, minha gente. E a gente vai tentar. A gente vai rezar para não ficar atolado aqui. E a gente não pode perder tempo porque a chuva está para cair. E se chover, aí fica quase que impossível essa missão. Mas a gente vai tentar chegar lá no nosso destino. E foi só falar e ela, a chuva, veio e forte. O cuidado tem que ser redobrado, porque qualquer descuido pode custar a vida. Após muito sufoco, finalmente chegamos ao tão desejado destino no assentamento agro-extrativista da Vila Velha do Caciporé, distante 580 quilômetros da capital Macapá. A Vila, que se formou há 42 anos, hoje tem assentadas cerca de 80 famílias. Uma escola de ensino fundamental atende a dezenas de crianças da comunidade. No período de maio a junho, os moradores da Vila vivem da extração do cacau, produzido em área de Várzea, às margens do rio Caciporé. E foi pra lá que o seu Sabá e o Wesley nos levaram. Logo no embarque na canoa, paguei meu mico. Afinal, quem nunca, né? Foi nada. Foi nada, se jogou, se jogou. Esperou o contato, o contato veio. Viu que o juiz tá marcando tudo. E pulou. Esperou o juiz, não marcou nada. Eu daria amarelo por simulação. Partiu, Caciporé. A viagem do assentamento até Ocacoal, pelo rio Caciporé, durou cerca de uma hora. A paisagem, a natureza, o ar puro do vento que batia no rosto, já me fizeram esquecer todas as dificuldades que enfrentamos para chegar ao nosso destino. Ao longo de seus 74 anos, Sebastião Moraes, o seu Sabá, como ele é carinhosamente conhecido na comunidade, por ser um dos pioneiros do assentamento, continua ativo e produtivo, como se não sentisse o peso da idade. Na vila, ele é muito respeitado por sua experiência e conhecimento da floresta, onde vive com a sua família e amigo de luta. E não haveria pessoa melhor para ser nosso guia do que ele. Bom, depois de uma hora quase de viagem, chegamos ao Cacau, para conhecer. Que região é essa? Essa é a região do Caciporé, onde a gente faz a colheita do cacau. A gente está no meio, mais ou menos, de onde a gente começa a colher o cacau. Então a gente vai entrar, mata dentro. É, mata dentro para conhecer o cacau. Olha, pessoal, seu Sabá, 74 anos de muita saúde, de vida e de muito cacau também, né? É. Isso aqui tu conhece muito bem, né, Sabá? E bem. Nasci, me criei aqui nessa região. Região muito boa, onde nós vivemos da Amazônia aqui, do cacau, onde a gente tem, respira o autigênio puro. É uma maravilha isso aqui. É uma maravilha isso que nós temos aqui nesse lugar. Olha, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Se eu ficar aqui, ó, todo mundo em silêncio. Olha só. Nossa. É muito legal isso, né? O som da natureza. É verdade. E você conhece isso tão bem, né, Sabá? Conheço. Eu aqui, meus amigos, aqui, meu sobrinho, que também faz parte desse trabalho incansável. É cansativo? Um pouco, mas é divertido. Sabá fala da época que a grande quantidade de cacau do Caciporé era vendido para os atravessadores do estado do Pará. Olha, na época que a gente tirava o cacau, era quando o pessoal vinha comprar, o pessoal do Pará. A maior parte era do Pará mesmo, que vinha comprar, os marreteiros. E o que a gente fazia? A gente trocava o cacau com a mercadoria. Era um tipo de troca. Um escambo. É. Ou seja, vem comida, vai amêndoa. Exatamente. Era amêndoa já ou era só? Só amêndoa. Qual é a fruta? Não, amêndoa. Amêndoa? Amêndoa? Secava. Todo mundo secava. Só que não era um trabalho que a gente hoje está fazendo, né? Que hoje está tendo uma fermentação de qualidade. A gente, nessa época, a gente não sabia como era que se fermentava o cacau. Nós pegamos uma orientação já da... Quando o Rurapi veio fazer um trabalho aqui e veio e trouxe um técnico que trabalhou na Bahia, na Formalai. Que aí ele nos ensinou. E eu já sabia como era que fazia a fermentação. Bom, vale ressaltar que a Bahia hoje é o segundo estado maior produtor de cacau. Perde para o Pará. O Amapá um dia chega lá, não chega? Com certeza. Ele até me ensinou a técnica para colher o fruto. Logo no começo, a gente quando começou a tirar, era com uma porquilha. O rapaz está tirando aí essa porquilha. Ah, era essa porquilha? É, por exemplo, essa porquilha aqui, você chegava aqui, olha, aqui, olha, note lá, veja bem. Aí eu chegava aqui, esse cacau está amarelo, aí eu vou só, olha, outro. Eu vou tentar tirar, será que eu consigo? Claro, mas não com essa, deixa eu ver se eu consigo. Diga um para eu tirar aí, segura aqui para mim. Diga um para eu tirar, que esteja lá. Aonde? Cadê? Esse aqui? Deixa ele tirar aqui. Tá, qual é que eu vou tirar? Esse aqui? É. Olha, atenção, vou tirar meu primeiro cacau da vida. Aí, está vendo? Estou aprovado? Com certeza. Que maravilha, eu vou guardar esse cacau de recordação. Não resisti à tentação e aproveitei para saborear alguns frutos colhidos. Você vir aqui, no caciporé, deixa eu guardar, segura aqui para mim, por favor, meu querido. Obrigado. Agora sim. Nossa, que maravilha. E aí, eu... Como é que quebra? É assim mesmo? É, na realidade é assim, olha. Para não ferir a amêndola. A gente só dá um golpezinho. O nome é amêndola ou amêndoa? Amêndola, eu... É o jeito de você falar, né? É, o jeito de caboclo. Hum, o jeito do caboclo. Não quer o... Olha só assim, hein? Aí, salgado. Vai colar, vai comer. Não podia deixar de comer, lógico. Agora, quando é que você sabe que ele está bom? Quando ele está amarelo ou não? É, quando ele já está amarelo. Mas ele, olha, nessa parte, aquele ali, é um fruto que já está bom de... Olha. Hã? É. Rosado, e não está amarelão, né? É, mas rapaz, é... Se você quiser aquele aqui, pode... É. Não, eu já vou ver de um mais amarelo. Hum, doce, doce. Pois é, né? Corta esse peixe. Pode muito, hein? Corta para ele lá. Hum. Fazia tempo que eu não comi um cacau assim, ó. Olha, esse aí está com mais... Massa. Massa. Aquele ali também, olha. Ah, eu vou sair daqui, desse tamanho que eu trouxe o cacau. Hum. Delícia. Hora de voltar para a vila. No meio do caminho, avistamos uma embarcação com dois jovens, que também retornavam à comunidade com a canoa lotada de cacau, após um dia de trabalho. Foi boa a colheita hoje? Foi boa? Foi boa? Foi boa? Foi boa? Foi boa? Foi boa? Após a colheita, os frutos são descarregados no pia da comunidade. Frutos descarregados, começa a primeira etapa, conhecida como quebragem, que nada mais é do que retirar as sementes de dentro do cacau. Hora de pesar as sementes. Bom, Wesley, agora chegou o momento principal, que é a hora de ganhar dinheiro, né? É. Como é que é feito a pesagem disso aí no cacau? Aqui, quando chega da beira do rio, chega na canoa, aí aqui chega no posto, a gente vai quebrar, né? Vai quebra, aí ele vai, quebrou, botando um balde, um pouco, aí vai colocar dentro do saco, dentro desse saco, a partir desse saco, a gente vai pesar ele, na pesagem aqui, vai pesar. Quanto é que está o quilo? Está 3,50. 3,50 o quilo. Vamos saber quanto ele vai receber. Quanto tem aí? 11,45 kg. Vai dar quanto para ele aí? Vou te ajudar aqui. Quanto é que está o quilo? 3,50. 3,50 vezes quanto? 11,450 kg. Bora botar 12 aqui. É, 12, bota 12. Bora botar 12. 42 reais. Olha aí. Só nesse... Nesse balde. Só nesse balde. Amigo, vai pagar isso para ele? Pagar isso para ele. Rapaz, rapidinho, 42. É um dinheiro bom, né? Bom, né, cara? Olha só. É na hora? É pay buff? É, pegou. Pudou aqui, a gente já vai pagar. A gente vai ir para casa ali, a gente já vai fazer o pagamento para ele. Mercadoria paga. Começa, então, a segunda etapa. A fermentação das sementes. Opa, como é que você está, Wesley? Fazer isso aí, viu? Isso aqui é Wesley, que é técnico em fermentação da cacau cassiporé. Como você me falou, isso aqui é a casa. De coxo? De coxo. O que é a casa de coxo? A casa de coxo é uma... A casa que fica onde fica fermentando o cacau. Como aqui fica... Tem uma quantidade de 250 quilos. Foi quebrado ontem. Aí foi botado aqui. Daqui fica 48 horas. Aí vai para o segundo coxo, que é 36. E o terceiro coxo, mais 36. Aí que vai para o secador. Tá. Mas para que precisa essa fermentação? Essa fermentação precisa para matar o broto. É um broto, é uma... Mostra aqui para a gente, cadê aqui? Olha só. Esses bichinhos são normais, né? Isso, normais. Para matar esse broto. Para ficar bem vermelhinho. Qual é o broto que você está falando? É o broto de dentro que fica. Isso, mostra para a gente. Olha, olha. Tem que matar esse broto. Tem que matar esse broto? É. Por quê? Porque ele... Esse broto, ele fica... Tem um brotozinho que fica aqui. Ele tem que fermentar ele. Para poder ficar de qualidade o chocolate. Ele precisa esse tempo todo? É, esse tempo todo. Aí ele fica aqui 48 dias, né? 48 dias. Aí ele vai para o outro? Mais dois dias. É só trocar? Só trocar. Ou tem algum processo de... Não, tem. Tem um processo. Com uma... Pega do meio, vai jogar para a borda. Ah, tem toda uma técnica. Aí para a borda. Aí da borda, joga no meio. Ou seja, mistura. É, mistura. O que está embaixo vai para cima. O que está do lado vai para o outro lado. E assim, até chegar lá. Até chegar lá. E completar quantos dias? Seis dias. Seis dias. Já faz tempo que você trabalha com isso? Estou fazendo agora uns dois anos só. Foi uma oportunidade que você teve. Como é que está a tua vida agora? A minha vida é um bom caso aqui. Uma oportunidade com o meu tio em Deus. Uma oportunidade de chocolate que a se poré. Até hoje, tenho orgulho de estar com eles aqui. Quebrando essa riqueza que a gente tem aqui. Só você conhece essa técnica? Não repassa para ninguém ou não? Não. Eu repassa sim. Ah, repassa. Pode fazer um curso. Olha só que beleza. Um curso para alguém. Pode ensinar. A tua vida antes como é que era? A minha vida era como... Do ribeirinho. Do ribeirinho. Ficar tomando banho de rio. É. Pescando. Estudando. Você estudava? Estudava. Agora estuda e tem o seu trabalho e tem uma qualificação. Qualificação. Está vendo só o agro, minha gente? É geração de emprego. Entende? Qualifica as pessoas. É o caso do Wesley. E eu vou fazer uma pergunta para ele. Wesley, você trocaria o campo? Pela cidade, hoje? Não. Não troca, não. Por que não troca? Porque o campo tem muita riqueza. Muita riqueza demais. Você ganharia lá o que ganha aqui? Não. Além da qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Está com a tua família. Família. Minha esposa aí do lado. Todo ano a gente toma aqui nessa... Nessa corrida de cacau. Após concluída a fase de fermentação, as sementes vão direto para a estufa. O que acontece aqui? Aqui é onde fica a secagem do cacau. Porque quando sai de lá... É quente isso aqui. Pelo amor de Deus. É demais. Olha, que calor insuportável. Esse aqui está novinho ainda. Esse aqui foi botado hoje, de manhã. É por isso que ele está ainda com esse meloso, né? Isso, foi botado hoje. Esse passou os seis dias lá? Já, passou os seis dias lá no coxo. E esse lado aqui, você viu que está bem sequinho. Esse aqui já está seco já. Quanto tempo tem? Já está com cinco dias já. Ah, então está explicado. Está explicado. Então, essa estrutura aqui é justamente para isso. É. Secagem. Quando ele chega nesse estágio aqui, ele está pronto já para... Já está pronto para ir para a fábrica. Então, é esse aqui mesmo o ponto? É, o ponto. E esse aqui vai quando para a fábrica? Esse aí vai estar indo sexta-feira. Sexta-feira. Ele vai ficar ainda esse tempo todo aqui? Ou você vai recolher? Não, vai recolher ainda. Aí, armazena. Armazena. Então, esse aqui é o ponto? É o ponto. Então, pessoal. Cinco dias. Chegou hoje esse aqui. Esse aqui cinco dias. E é o ponto. Que a amêndoa deve ficar para seguir para a fábrica. Onde vai se transformar no melhor chocolate do estado do Amapá. Olha só. O município de Oiapó, que possui o quarto maior produto interno bruto do Amapá. PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade. O setor econômico durante décadas sempre foi impulsionado pela mineração e pelo turismo ecológico. É um município estratégico para o estado e para o Brasil, por fazer fronteira com a Europa através da Guiana Francesa. Mas, de uns anos para cá, um fruto nativo de floresta de Várzea vem ganhando espaço por ser uma excelente e promissora opção para o desenvolvimento do município de Oiapóque. O cacau. E foi de olho nessa oportunidade que o João Dorismar da Paixão resolveu, junto com sua família, apostar todas as fichas em um ousado empreendimento, que no começo teve o apoio imprescindível do SEBRAE, que realizou um estudo de viabilidade técnica e econômica, que foi investir em uma fábrica para a produção de chocolate, Bento Bar, que em português quer dizer do grão à barra. Vale ressaltar que esse tipo de chocolate é, sem dúvida, bem mais puro que os chocolates comuns encontrados no mercado nacional e internacional. E fomos conhecer de perto toda a linha de produção, desde a chegada das amêndoas na fábrica até o resultado final, o saboroso chocolate Caciporé. Fomos recebidos pelo Dorismar, proprietário da empresa. Bem, chegamos à fábrica da chocolate Caciporé. Olha quem é o responsável por tudo isso, Dorismar da Paixão. Dorismar, prazer em te conhecer. Prazer todo meu. Que bom que vocês foram lá na nossa região, lá no Caciporé, na Vila Velha, aquele rio maravilhoso lá, que tem uma riqueza imensurável. E a população de lá, meu Deus do céu. Muitíssimo lá, povos ribeirinhos, pessoas que mantêm sua tradicionalidade, pessoas que preservam a sua cultura. E nós temos um orgulho muito grande de fazer parte daquela população, porque eu nasci lá na Vila Velha. É sobre isso, você tem uma ligação muito forte com aquela localidade. Na minha infância, eu vivenciava todo esse processo de ir pro cacoal, de colher o cacau, junto com a minha família, minha mãe, minhas tias, meus tios. Depois a gente transformava no pão do cacau, que fazia o chocolate quente de manhã, que era o nosso primeiro alimento, né? E a gente comia com farinha de tapioca, com banana, com macaxeira, enfim, era a nossa vida. E você já tinha naquela época um sonho de um dia trabalhar com isso ou não? Não, não, não. Era só diversão mesmo? Não, aquilo ali pra mim era natural, era a minha vida. Só que depois a gente teve que sair de lá pra estudar, né? Aí nós depois fomos estudar e aí eu volto hoje, agora já na condição de... Sem perder minha ligação, porque todas as férias que eu tinha, todo momento que eu podia, eu ia pra lá. Voltava pra suas origens. Minhas origens, nunca desprezei. A minha avó tava lá, ela morreu lá no Caciporé, meus avôs, meus tios. Então eu tenho essa ligação muito profunda lá. E aí eu saí pra estudar e trabalhar fora e agora já no final das minhas atividades como servidor público e eu volto pra lá junto com eles pra dizer, olha, nós temos uma riqueza imensa aqui, nós temos que ser valorizados, nós temos que ser enxergados. Eu te confesso que quando eu saí do Caciporé, eu saí, eu cheguei aqui no Iapoque, eu tinha... Era vergonha porque a gente era discriminado, porque Caboquinho, lá do Caciporé, um moleque falava errado, tudo. E a gente... Hoje não, é orgulho. Eu fico emocionado quando eu vejo meus conterrâneos se emocionarem e dizer, puxa, aqui tem um pedaço do nosso Caciporé. E tenho o maior orgulho de dizer, puxa, o Caciporé, isso é uma coisa rica que nós temos aqui no nosso estado da Uapá. E aí tem todo aquele processo lá que nós fizemos lá, de colheita, tudo orientado. Eu conheci o seu Sabá, 74 anos de sabedoria, hein? Pensa numa pessoa super inteligente, super atual, com uma juventude muito grande, né? Eu quero chegar ao 74 daquele jeito. Ele me inspira. Eu tenho 10 anos menos que ele, né? Mas aqueles rapazes lá, eu digo rapazes porque... Ele é um menino, né? É uma rola pra gente subir de árvore de assentos amarrando o vácuo. Ele faz aquilo como ninguém. Faz como ninguém. Então, depois você acompanhou todo o processo lá. Acompanhamos todo. De colheita, de quebra. Apermetação. Secagem, quebragem, coxo, fermento, tudo. Secagem, tudo. Aí depois a gente transporta pra cá. Tudo dentro de uma técnica, sem fazer com... Ela não pode esbarrar com nenhum outro tipo de produto pra não trazer o cheiro. Você tá me dizendo que aquele... Aquela amêndoa que estava lá, seca, que a gente viu lá, sequinha... Essa aqui? É agora, aqui. É do cacipó, é pura. É desse ano. Ele chega daqui e vai pra onde agora? Daqui... É justamente um controle de qualidade da amêndoa. Da amêndoa. Então, vamos lá ver, bora. É, aqui nós passamos pra uma seleção manual, uma seleção... É manual? É manual. É no olho. É no olho. Então, me diz aí qual é uma amêndoa que você diria perfeita. Você que já conhece. Essa aqui é perfeita? Essa é perfeita. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Saulo. Você pode me dizer por que aquele... Essa é perfeita? Não, essa aqui não. Ah, tá. Olha, por que nós fazemos a seleção manual? Porque essa aqui, ela tá grudadinha. Então, ela não... Na hora de secar, de torrar, ela não ia torrar de uma forma homogênea. Então, a gente tem que tirar pra ficar desse jeito. E também, junto, vem essas aqui que não vingaram. Que não vingaram, né? Não, são... A gente chama xoxa, né? A gente tem que... Essa aqui... Sabe por quê? O que acontece na hora da torra? Ela vai queimar e vai... A queimação vai interferir na torra. Deixa o chocolate mais amargo? Não, um cheiro de queimado. Nossa, é pior ainda. Pior ainda. É pior ainda. Então, é por isso que tem que ter toda essa qualidade. Bom, depois dessa fase aqui... Aqui, depois da seleção, nós vamos pra torrefação. Na torrefação, a gente vai pra descasque, né? Que é a separação da casquinha do nibs. Que é a matéria-prima integral pro chocolate. E é o que a gente vai ver agora. Vai ver agora. Então, vamos lá. Sérgio, nós temos que processar agora. É a separação do nibs, da casca, da palha, né? Então, antes era muito difícil, porque a gente fazia... Descascava na mão. Agora não. É, descascar e sair na mão. A gente chamava uns colegas, uns amigos pra bater papo aí. Passava a noite inteira descascando, então. Agora, essa aqui é uma velocidade que a gente coloca aqui, né? Nesse moinho. E aí, ele vai processar e vai separar a casca do nibs. E aí, nós vamos ter o nibs aqui. Espera aí. Esse aqui é que vai virar o chocolate. Rapaz, então é isso aqui? É. Posso pegar? Pode. Pode comer. Ele tem gosto? Tem. Chocolate puro aqui. Nossa, é mesmo. Deixa eu pegar, pessoal. Deixa eu... Porque eu tô... Muito curioso. Juro que eu não sabia. Se tirar a casca... Sim. É o chocolate puro. É o chocolate puro. Por tudo. 100%. Mas eu posso comer também isso aqui. Sabia que tem gente que pensava que chocolate, a gente quebrava o cacau e já saía o chocolate? Será que eu... Tem todo um processo. Será que eu era uma dessas pessoas? Quer dizer que se eu... Se tu... Antigamente, como é que era assim? Era feito? A gente descascava assim, depois que torrava, a gente descascava na unha, né? É difícil, hein? É difícil. Precisa bater até a unha. É, olha. Aí depois... Ah, tá mesmo. Ó. Olha aqui. Eu tô tentando. Ó. Aí tu já pode comer, Sérgio. Não, mas eu quero fazer um, rapaz. É possível que eu não consigo. A tua unha. É? Ah, tá aqui, ó. Peguei, hein? Não, não pode ir jogando aqui, Fernando. Não, aí... Não, aí... Limpeza. Rapaz, tá... É difícil, hein? É. E eu confesso que você não ia me chamar... Não ia me chamar pra descascar. Com certeza, né? Tem que passar muito de hora. Isso aqui, o Sabá, lá na Vila Velha, sofria muito pra descascar. Que legal. Esse aqui é o Nibis. A natureza é fantástica, né? Bom, daqui, que é o Nibis, nós vamos processar agora pra transformar o chocolate. Ah, essa parte eu quero ver. Ah, essa parte eu quero ver. Vamos lá, né? Vamos lá. E, finalmente, chegamos no setor de produção da fábrica, onde são preparados os deliciosos chocolates Caciporé. Eu estou aqui com o Danley Mogueira. Ele é o chocolatier da chocolates Caciporé. Que setor é esse? Bom, estou sentindo o cheiro agora, estou sentindo o cheiro do chocolate, mas vamos ver, né? Aqui acontece a magia. A magia? É. Que descascou lá a amêndoa, tirou o Nibis e colocou nessa máquina. Isso se chama melangeia. Melan? Melangeia. Melangeia. Isso. É um munho de pedra. É um munho de pedra. Vou colocar o Nibis aqui. E em 24 horas ele fica assim. Ou seja, ele fica quanto tempo aí dentro? De 24 a 48 horas. Anteriormente nós fazíamos a temperagem na pedra. Hoje em dia a gente tem uma máquina chamada esmeralda. Essa aqui que é esmeralda? Esmeralda. O que é que ela faz? Depois de 48 horas lá, vem pra cá. Ela faz o processo de temperagem do chocolate. O que é essa temperagem? A temperagem é jogar de uma temperatura alta, por exemplo, de 45 graus para 32 graus. Ele tem um túnel de resfriamento, passa por aqui por dentro. Aqui tá 45, ele joga pra 32. Faz esse processo de cristalizar a manteiga do cacau. Por isso que a gente tem aquele cacau, aquele chocolate meio durinho, assim, não derrete fácil na mão. É por conta dela. É tudo isso? Pô, parece até um processo de pasteurização, às vezes, né? Você dá aquele choque térmico. Isso, é isso. É isso? E ele que deixa o chocolate durinho. Olha só, rapaz. Antigamente a gente fazia na pedra. Eu venho aprendendo. Antigamente era na pedra. Era na pedra. Essa pedra aqui, ela servia pra isso. Essa aqui? Isso. Antes você usava isso? Era nela. Há quanto tempo atrás, hein? Mais ou menos. Olha, tem exatamente um ano, né? Que a gente se mudou. Muita mudança, né? É. Muita mudança. Aos poucos a gente vai... O que você achou dessa mudança? Maravilhosa. Maravilhosa, né? Pra fazer 30 quilos de chocolate, demorava muito tempo. Aqui? E aqui? Quanto tempo? Uma hora, duas horas. Quanto tempo aqui, mais ou menos? Só pra ter uma ideia, era a pedra? Era aproximadamente umas 20 horas pra fazer 30 quilos de chocolate. Muito tempo e perda de dinheiro. Perda de dinheiro. Então, essa máquina veio salvar, não só essa, como a melanger, né? Melanger, como a dosadora também. Essa aí? Tá. E essa aqui? Realmente, vou passar por ela. E essa aqui? Essa aqui é a dosadora. É depois dessa aqui, não? Depois dessa. A gente tira o chocolate daqui, passa aqui pro tacho. Aqui leva o chocolate, aqui leva o recheio. Aí ele transforma em trufa. Ah, que maravilha, a famosa trufa que eu vou conhecer lá embaixo depois. Então, esse aqui que faz aquela mistura, que coloca dentro o recheio. Ele coloca o recheio dentro do chocolate, automaticamente. E o que a gente fazia 100 por dia, ela dá 30 mil em 8 horas. 30 mil em 8 horas? Meu Deus do céu. É um absurdo da diferença, né? E como é que vocês faziam antes quando não tinha essa máquina? Como é que você colocava o recheio dentro? A gente fazia o recheio. E banhava o recheio, o chocolate. Nossa, tanta tecnologia, hein? A tecnologia veio pra ajudar a gente bastante. Ajudou, né? E não tira o emprego de ninguém, né? Muito pelo contrário. A pessoa que, pra anunciar isso, tem que ter uma técnica. Vocês formam pessoas também, né? Tem um técnico de São Paulo pra passar essas restrições pra gente. Essa é a trufa. Faz aí. Posso ver como é que tá dentro? Ó, ódio. Nem experimentei, vocês já me trouxeram, ó. A produção do olhos no ar me trouxe aqui. Esse aí, se eu não me engano, é de castanha do Pará. E é um produto regional, né? Castanha do Pará. Vocês não têm noção. Olha o que você é gratuito, tá querendo, você quer? Tá certo, eu vou quebrar esse teu gás, só. Não, pode comer. Não tem problema não. Nossa, que que é isso? Que chocolate é esse? Tô falando de cacicoré. Espetacular. Após a aula de como preparar um chocolate de qualidade, puro e com sabor inigualável, fomos conhecer a bela loja, onde os diversos produtos são comercializados. Patrícia Lambert é francesa. Ela é uma das centenas de turistas que visitam a cidade de Uiapoque, que não perdem a oportunidade de levar nosso chocolate para fora do Brasil. Eu vi o nome da loja e entrei. Você gosta de chocolate? Eu não sabia. Você gosta de chocolate? Eu gosto de chocolate. Você já provou? Tô provendo. E o que você achou? Muito bom. Eu falei, o melhor brigadeiro que nunca... O brigadeiro? Cadê ele? Qual é o brigadeiro? Na minha vida. É esse aqui? É esse aqui. Esse aqui? Brigadeiro de Alphajor. Alphajor? Você gostou desse aqui? É diferente o chocolate daqui para o chocolate de vocês? Depende do chocolate. Tem vários. É forte o gosto dele? É bom. É muito bom. É. Tem gosto de chocolate. Cacau é muito bom. O francês gosta mais ou menos de um chocolate mais forte, mais suave? Depende dos franceses. Mas eu acho que eles gostam mais de chocolate menor, menos açúcar. do que chocolate que se acha. Ah, tá. Mas esse... Isso é ideal? Muito bom. Ele é excelente. Vai levar? Eu vou levar. Se eu posso experimentar mais... Mais tranquila. Nossa visita estava quase chegando ao fim, mas ainda sobrou um tempinho para o Dorismar mostrar os produtos comercializados pela Chocolates Caciporé. Dorismar, agora é o gran finale, né? O que se transformou em toda aquela cadeia produtiva que a gente viu, né? Pois é. Você acompanhou todo o processo, né? Da colheita, do transporte lá, do lança-base. Aí você foi na cadeia de produção agora e a fermentação e a seleção. E agora nós vamos para a comercialização. O nosso produto, nós colocamos como princípio nosso, fazer uma coisa bonita, apresentável, né? Para ser digno do nome que leva, Caciporé. Que tem uma origem muito importante. Que são os nossos ribeirinhos, os nossos ancestrais indígenas que habitaram essa nossa região do Iapoque. Por isso que o nosso logo, ela tem as marcas indígenas, foi feita por um artesão, por um artista prático indígena aqui do Iapoque. Muito bonita, por sinal, viu? Isso. Então, nós procuramos desenvolver o nosso produto para que as pessoas se sintam orgulhosas, tanto adquirindo um produto que é da origem, do Amapá, e também valoriza aquelas pessoas que trabalharam lá na ponta. Você está agregando valores, tanto o valor comercial como o cultural. Cultural, é. Isso é importante, hein? E nós estamos aqui gerando emprego, renda, impostos e orgulho para o nosso Iapoque e para o nosso Amapá. Quais são os produtos que você tem? Vamos lá. Pois é. Nós temos, além do licor que você já experimentou ali, né? Opa, e vou provar depois antes de ir embora. Que é um derivado também de chocolate. Aí nós temos esses produtos. Esse aqui é o Nibis. É aquilo que a gente viu. Aquilo que você viu lá, que vai se transformar no chocolate. Mas a gente pode vender, comercializar o Nibis assim. Pode, pode. E quem que usa isso aqui? As pessoas que querem ter energia, por exemplo, a gente quer consumir o mamão, o frutas, o iogurte... A academia a gente quer... A academia quer ter energia para... A gente vê bastante isso aqui. É? É o Nibis. Isso é o cacau puro. Puro, é o cacau puro, puro. In natura. Depois nós vemos com a barra, barra 100%. Tem gente que pergunta isso, 100% quer dizer o quê? Deixa eu segurar para você. Olha, 100% é um cacau processado lá na melangeira, que o Danley falou. Que ficou ali 40 horas. Isso. Antes de ir para aquela outra máquina aqui. Que é a Esmeralda. É a Esmeralda, fazer a temperagem, né? Então, ela saindo de lá da melangeira, nós colocamos aqui, ela sai 100%. Aí você faz o que quiser. Você vai fazer o seu ganache, vai fazer o chocolate quente, vai fazer... Atenção, confeiteiros de plantão, olha só! E ele, como ele é bem intenso, com uma pequena quantidade, dá um realce muito forte e muito bom nas receitas. Isso é o 100%? Isso é o 100%, a barra 100%. Pronto, vamos lá. Pronto. Depois nós vamos... Aqui é uma escala aí que eu estou vendo. Na linha, na linha Bic Tricio Bar, que é do Grão à Barra, nós temos aqui o chocolate intenso. É que a composição do chocolate aqui é só cacau e açúcar, açúcar orgânico. Então, aqui nós temos o 50%, que é 50% de cacau, 50% de açúcar orgânico e ainda leva o Nibis por cima. É para dar um... Sim. Esse aqui é o clássico 60%. 60% de cacau, 40% de açúcar. É o que a gente come? É o que a gente come. Você já pode consumir direto. Esse aqui nós vamos acrescentar nas próximas receitas. É o Kumaru, que vai ser 60% com o Kumaru. Ele vai ter uma outra embalagem, vai ter outra... É o lançamento de vocês. Lançamento novo. Vamos lá. O 70% aqui, esse aqui é intocável. Ele é clássico. Esse aqui, se você quiser agradar a sua família, a esposa, tudo, que estiver nervosa, chegue lá. Olha, está chegando o dia das mães, olha. Dia das mães, hein? Vai consumir isso aqui, um pedacinho desse, que vai ficar muito feliz. É mais caro? Não, eles são o mesmo preço. É mesmo. As barras são e nós padronizamos. Então, pronto. É porque você falou que ele é o top? Ele é o top, não? Ele é top porque é classificado como, assim, ele é um intermediário. Ele não é nem tanto muito forte como não fraco. Ele é equilibrado. Ideal. Ideal. Pronto. Agora, esse aqui é para todas as pessoas. A pessoa diz, ah, mas eu sou diabético, eu não posso consumir isso aqui. Pode. Ela não vai mexer no teu... Na glicose. Na glicose. Você consumindo moderadamente. Uma barrinha, um pedacinho por dia vai fazer muito bem. Tem pessoa que não tem diabetes que comer também demais também não. Isso. E o que acontece? Quando a pessoa consome o cacau desse jeito aqui, com pouco açúcar, ele vai ativar o hormônio da felicidade no seu organismo. Opa! Então, a serotonina vai estar ativada. Então, ele vai ficar feliz. Então, é por isso que nós trabalhamos aqui com felicidade. Porque não só consumindo uma sopa, mas de trabalhar com ele já... Calma. Esse aqui, felicidade, deixa aqui. Vamos lá. Bom, como nós somos uma empresa que temos que também atingir todos os públicos, nós desenvolvemos outros produtos e esses aqui já contêm leite. Esse aqui é um brigadeiro. Nossa! Ele é uma... Olha, chega de um crocante. É, porque ele tem essa cobertura com nipes também, para dar essa crocância. Que é esse aqui. É. Então, para chegar a esse ponto, houve uma pesquisa nossa aqui e as pessoas gostam muito desse brigadeiro. Totalmente diferente do pessoal. Ah, vou fazer um brigadeiro de colher. Pega aquele chocolate que compra no supermercado, derrete lá e está feito o brigadeiro. Seria esse que está aqui? Sim. Eu posso provar? Pode provar. Bom, é esse aqui, né? É esse aí. Olha, pessoal. Esse que está aqui, está aqui no provador, viu? Olha, vem aqui. Você vem aqui, você... Olha, faz uma viagem no mundo do chocolate aqui, né? É na loja do chocolate Cassiporé. Você vai comer os melhores chocolates que você imagina. Então, eu vou provar. Isso aqui é um lançamento também? Não, isso aqui já... Você tem quanto tempo? Logo que a gente... Eu tenho dois anos. Dois anos? A gente precisava ter mais produtos. Variedade, né? Diversificar. Foi, aí é. Então, eu vou provar. Após a sua filha? Foi. Então, deixa eu provar. Muito bom. Tudo que eu estou provando aqui... É bom. Tudo que eu estou provando é bom. É porque é feito com carinho. É feito com detalhes de... Feito em família, faz diferença? É, faz. Faz diferença? Faz. Olha aqui. Aqui, eu queria apresentar para vocês o alfajor. O alfajor, ele é muito consumido na... Produzido na Argentina. Então, nós trouxemos para cá a... A cultura de... Para preparar um... Pero que sim, pero que não. A minha filha estudava lá na Argentina. E ela pegou, trazia sempre com o alfajor. E disse, por que não fazemos aqui o nosso cacau? E aí, deu super certo. O recheio é de brigadeiro. Há os biscoitos que... Que... Que envolvem. E a cobertura é de chocolate e 40%. Pena que eu não posso abrir para mostrar para o pessoal esse alfajor. Mas temos aí para demonstrar. Tem? Deixa eu... Quando é que está ele aqui? Esse? Ah, eu tenho que mostrar. Porque não adianta você vir aqui. E ficar só na vontade de ver o que é esse alfajor. É melhor que o argentino. Olha só. Mas muito melhor. Olha aqui, olha. O argentino só tem goje a subir. Aqui tem chocolate puro mesmo. Eu sinto muito. Difícil fazer isso. Mas eu vou ter que provar esse alfajor. Vou botar aqui. Derreta na boca. Adeus, alfajor argentino. Esquece. É? A gente ainda não ganha nem o alfajor. Não ganha nem o alfajor. Perdeu. Perdeu. E aqui? Bom, aqui são outros produtos, né? Lá naquela máquina que ele mostrou, nós conseguimos fazer as trufas. Aí ela já sai de lá prontinha. São vários sabores, né? São vários sabores. Já sai de lá prontinha com o cacau, com o chocolate e o recheio. Eu estou vendo aqui, ó. Trufa de açaí? De açaí. Ó. Esse aqui, o açaí, foi a última receita nossa. Último lançamento. Último lançamento. Foi uma parceria nossa com o IEP, do Instituto Açaí dos Índios aqui. Eles fizeram o açaí liofilizado, com o açaí em pó. Aí nós trouxeram para cá e nós fizemos o recheio. Deu super certo. Temos aqui a trufa de açaí, tudo muito regional, né? A trufa com castanha do Pará, a trufa do maracujá, a trufa de pimenta, 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 a trufa de cupuaçu, como eu falei, e do brigadeiro. Então, esses aqui são os nossos produtos. Doris Mara, eu estou encantado com o que eu estou vendo, porque eu vi que você realmente apostou no empreendedorismo. E eu tenho que te fazer uma pergunta. Onde é que a chocolate, que a sepola quer chegar? Nós começamos assim, sem pretensões de ir muito longe. Mas, na caminhada, nós descobrimos que nós estávamos com um produto de muita boa qualidade e poderíamos chegar no mundo. Hoje, a gente já está no Amapá, já temos o selo Amapá reconhecido pelo governo do Estado, que me deu o selo Amapá. Nós, hoje, temos pedido de toda parte do Brasil querendo comprar, querendo franquear a nossa marca. Isso é bom? É bom. Então, nós queremos nos preparar sem... Para um novo momento, né? É, sem, assim, sem muita pressa. Pelo chão. Pelo chão, com responsabilidade, porque nós sabemos que nós estamos lidando com o alimento, então, tem que ter toda uma segurança alimentar. Então, nós buscamos apoio com as instituições, com os órgãos que nos ajudam para fazer esse trabalho bem com critérios. E o nosso grande parceiro aí, o Sebrae, o Senar, o SESC, agora está querendo entrar conosco. E nós vamos buscar todos esses apoios aqui para a gente, para a gente poder levar para o Brasil e para o mundo. E tem um cacau cassiporé no mundo. No mundo. A nossa logo, a nossa, a nossa, uma dos nossos logo é aqui, olha. É do Iapoque, é da Amazônia, é para o mundo. E é esse o seu objetivo final. Deus quiser, vamos chegar lá. Antes de ir embora, ainda provei um dos produtos também muito procurados pelos clientes da Cacau Cassiporé. O Dona Isma vai me apresentar o produto da casa, que tudo bem, tem chocolate, mas não é chocolate. É um licor. É. Eu vou ter que experimentar. Que licor é esse? Ele tem um outro ingrediente dentro, né? É, tem esse aqui, o jambu. Olha só, pessoal, o jambu. Chocolate com jambu, é isso? Chocolate com jambu. É outro produto de você? É outro produto nosso. Sai muito? Bastante. Todos os derivados de chocolate, de cacau, saem bastante aqui. Temos o chocolate com pimenta, temos o Gabriela, que é cacau, cravo e canela, e o jambu. Chocolate com jambu. Rapaz, tem... Nossa, então você, além do chocolate, você faz outros produtos. Você aproveita tudo do chocolate, né? Tudo. Graças a Deus. E eu vou experimentar qual agora? O jambu. Jambu. Vamos ver isso. Ele fica ardendo, né, amor? Fica, fica. Tem aquele? Vamos ver. Ainda bem que é pequenininho. Mas é bem discreto. Ainda bem que é pequenininho, viu? É, isso é uma delícia. Vai, vai que eu gosto disso aqui. Né? É, ele tem um gosto diferente. Ele dá uma quebrada no chocolate. Tá, tá. E depois ele vai... Muito bom, cara. Bom. Nosso estado é rico sim. E a maior riqueza é o seu povo. Homens e mulheres que não medem esforços para colocar o Amapá em destaque no cenário nacional e internacional. E no programa de hoje, mostramos a força, a determinação e o valor da nossa gente. Esse é o Amapá que queremos. Música Música